Apesar dos candidatos, bom dia. Meu nome é Alex Sandro Silva Rodrigues. Essa amalada aqui é a servidora Angélica Fernandes Andrade. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital 46 de 2019, que é o curso de pós-graduação e perfeiçoamento em design educacional. Conforme prevê no item 5.1, na imposta de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico. A participação do candidato durante a realização do sorteio não é obrigatória. Nesse vídeo nós vamos realizar o sorteio para o código de vagas 012, que é cotas para pretos, pardos ou indígenas, que são 10 vagas. Para esse código de vagas nós tivemos 109 inscritos. Então vamos à realização do sorteio. Vamos gerar a lista. Bom, essa é a lista oficial. Nós tivemos aqui os 10 primeiros. Na sequência a lista de supoentes. E no final ele gera uma semente, uma numeração, que ela é utilizada para fins de auditoria. Agora as 11h04 dão-se por encerrado o sorteio. E aí